Não tô falando que o cara quer expandir agora, ele faturou 16 mil, o que que você aconselha que ele guarde pra mais à frente, quantos por cento? Vou chegar lá. Tá, tudo bem. Dos 16 mil, ele tem que amortizar o empréstimo que ele fez. Se ele não puder matar, ele tem que pagar a prestaçãozinha dele. Em algum momento, pra faturar 16 mil, ele pegou algum dinheiro emprestado. Se não pegou dinheiro emprestado, ele pegou do patrimônio dele. Ele pode ter tido uma rescisão, de alguma coisa assim, vendeu... Saiu de algum lugar. Saiu de algum lugar. Não importa, ele não faturou 16 mil sem fazer investimento. Sim, claro. A rede, a planta produtiva... De algum lugar saiu. Então, ele precisa amortizar esse investimento. Devolver esse investimento pra origem dele. Então, vamos supor que pra faturar 16 mil, ele gastou 40. E foi um empréstimo de 48 meses. Então, dos 16 mil, ele vai tirar a prestação desse empréstimo. Ok? Perfeito. A prestação. A prestação do empréstimo. Não é pra matar. Não é pra matar. Não vai dar também. Se ele gastou 40 mil, aí ele tinha uma poupança de 40 mil. Botou lá e tá faturando 16 todo mês. Ótimo. Então, ele tem que devolver e formar essa poupança de novo. Ok? Sim. Ok. Pra depois disso começar a ter o lucro. É uma questão de segurança. Segunda sugestão. Segunda sugestão. Precisa pagar os custos do provedor. Folha de salário. Link dedicado. Aluguéis. Em último lugar, e outras despesas, que eu não sei quais são as despesas que o provedor tem. Em último lugar, o que o provedor tem que fazer? Não, você até sabe quais são as despesas que o provedor tem, mas isso é muito peculiar de cada um. É, de claridade. Então, ele vai tirar todos esses custos e vai sobrar ali uma margem. Vamos fazer um chute aqui? Vamos. Vamos supor que a margem deu, sei lá, 30% dos 16 mil. Ok? Ok. 3,800. Então, dessa margem, ele tem que definir um salário do sócio. É a minha sugestão. Defina um salário. Dessa margem, ele define o salário do sócio. Eu sugiro que o salário do sócio seja a margem que sobra dividido por 2. Você tem um salário que você ajusta conforme as suas necessidades. E a retirada, que seria o lucro na empresa, você não é reinvestir, mas você deixa no caixa da empresa. Não investe alguma coisa que a empresa esteja demandando. É isso, né? Uma poupança da própria empresa. Uma poupança da própria empresa. Para ter um caixa ali também para se movimentar. É isso, né? É isso. Então, tá.